Jonatas Cap, o número 1 de Recife Perigoso, a gente vai se pegar Shhh, calada Letra do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinha do mundão Atrás do bar, eles levam elas dentro do carro de cotão Abroca, arroca, arroca, arroca E uma vez Pode vir a luta da só me 요즘 não cumpre Regulação dos gachos Pode vir a luta do médico nunca fez Faz bem a luta da sua amiga nunca fez Quero dar o chão atrás do bailão Boas blogueirinhas famosinhas do Rondão Atrás do bar eles vêm pelas regras do carro de botão O famoso mundo Morte e tudo é nenhuma Aqui bota e a sabota e a latela E é mais uma do John Jones Não tem jeito Tô indeciso namorando noivinha Só que as tuas também é minha amiguinha No golfe topado tô cheio de maldade Quero afinidade Depois de rolar não vai planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Escalada elleta no carro atrás do bailão Boas blogueirinhas famosinhas do Rondão Atrás do bar eles vêm pelas regras do carro de botão Ayayayayayayayayayayay Faz bem a luta da sua amiga nunca fez Quero dar o chão atrás do calma Faz bem a luta da sua amiga nunca fez E tá de cada, de cada, de cada Que uma vez Que faz o que a louca da famiga nunca fez E tá de uma vez que faz o que a louca da famiga nunca fez Busca botu atras, bailão Mo researcher whose blogueirinha famosinho a dona A entrada do bairro eles LP ela Verfügung R訳iam durchaus que calão O famoso mundo, onde tudo é nenhuma Aqui vou dançar, pode ela ter E é mais uma do John Jones, não tem jeito Jonatas Cap, o número 1 de Recife Não tem pano, vai com calma Liga no chá, quer atirar Reb do Recife, anota que a gente disse a gente Ela tá de parabéns, sabe o que aconteceu Do vento, do maluqueiro, ela sentou e percebeu Ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu Eita, hoje tô de a parabéns, vou mostrar onde eu Toquei a tua porta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu O jeito de a parabéns, vou mostrar onde eu Toquei a tua porta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu Eita, hoje tô de a parabéns, vou mostrar onde eu Toquei a tua porta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu õ Kevi no beat a nota a praga com cerrino E aí Mais um que pediu Jonatas Cap, o número 1 de Recife É o Nordeste no chefe Coringa, não vai não Vem, favela no beat, tá pesado hein O destino é o Ceará, tô sendo investigado Hoje eu fecho o bar e pago com cartão donado Uma arena salda e ela dança pra caralho O mano manchete, filmou ela adequado O mano manchete, tá mudando tudo Meu nome chega, ela faz a pose Trava na pose, chama-nos um, dá um close 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 Pra começar essa brincadeira, você tem que irá preparada Mão no joelhinho, boy, cê tá acabando de trava Mão no joelhinho, caralho, cê tá acabando de trava Mão no joelhinho, boy, cê tá acabando de trava Trava na pose, chama-nos um, dá um close 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 No Ceará, tô sendo investigado Hoje eu fecho o bar e pago com cartão dronado No Arena Saudi, ela dança pra caralho O mano manchete, filmou ela de canto O mano manchete, tá mandando tudo Não me xiga, ela faz a pose Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, boy, cê tá acabando de trava Mão no joelhinho, caralho, cê tá acabando de trava Mão no joelhinho, boy, cê tá acabando de trava Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close É, trava na pose, é, caixa mandozão da um pose É, trava na pose, pose, é, trava na pose É, trava na pose, é, caixa mandozão da um pose Não vai começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, boy, só toca pão de trava Mão no joelhinho, caralho, só toca pão de trava Mão no joelhinho, boy, só toca pão de trava Jonatas Kep, o número 1 de Recife Meu ex, Marlé Marlé, não é pariu Sou lá, tchê, bandido, na base, que tá Ô, perda, perda É o MC, cheque, acabando com tudo Ele te ligou, tá arrependido Porque perdeu uma mulher que tinha um lance contigo Ela foi pro bailão, com suas amiguinhas Ele fica aí chorando, correndo atrás da bichinha Arrependido, amor Ai Teu ex, tá te ligando outra vez Todo bobo arrependido pelo mal que ele te fez Seu ex, tá te ligando outra vez Todo bobo arrependido pelo mal que ele te fez Todo bobo arrependido Todo bobo arrependido Arrependido, arrependido pelo mal que ele te fez Seu ex, tá te ligando outra vez Todo bobo arrependido pelo mal que ele te fez Seu ex, tá te ligando outra vez Todo bobo arrependido pelo mal que ele te fez Ele te ligou, tá arrependido porque perdeu uma mulher que tinha um lance contigo Ela foi pro bailão com suas amiguinhas, ele fica aí chorando, correndo atrás da bichinha Tá arrependido, amor Seu ex, tá te ligando outra vez, todo bobo arrependido pelo mal que ele te fez Seu ex, tá te ligando outra vez, todo bobo arrependido pelo mal que ele te fez Seu ex, tá te ligando outra vez Seu ex, tá te ligando outra vez, todo bobo arrependido pelo mal que ele te fez Ah, na pista nós é o corre, na favela o mais falado De glock na cinta, peitão adaptado Cheio de malote, ai bandeira viaja Vem sentando na minha loucura Ela sentou na ponta da carne, na ponta do revolver Ela só quer dar pra quem tá no corre E depois que viu o menor com acertura ignorante Só quer sentar pra traficante Ela sentou na ponta da carne, na ponta do revolver Ela só quer dar pra quem tá no corre E depois que viu o menor com acertura ignorante Só quer sentar pra traficante Só quer sentar pra traficante Na pista nós é o corre, na favela o mais falado De glock na cinta, peitão adaptado Cheio de malote, ai bandeira viaja Vem sentando na minha lancada Ela sentou na ponta da cara, na ponta do revolver Ela só quer dar pra quem tá no corre E depois que viu o menor com a cintura ignorante Só quer sentar pra traficante Ela sentou na ponta da cara, na ponta do revolver Ela só quer dar pra quem tá no corre E depois que viu o menor com a cintura ignorante Só quer sentar pra traficante 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 Só quer sentar, tapa, 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 traficante É o ponto de nome Toque, toque, toque mão no beat Só que traba, seu safado Jonathan's Cap, o número 1 de Recife Zóio de gato, original e sem cópia Não para de machucar Bota tudo, não para de machucar Branco e MR Gostar dos cara que não preje, que falta se o rei As prata no pescoço, o cabelinho bem Os maloca da favela, te pega, tem maltrata Dando tapa na tua cara, deixando várias marcas Só o espírito e o raivoso, até o 50% Bota no vasco da gama, cancela o teu CP A nossa treta acontece com aquele segredinho Com o cabelo disfarçado e o bigode pin De se o rei guardar de prata, delirando nas porradas Deixa a marca da dedeira, dando tapa na minha rava Sendo forte, bota tudo Não para de machucar Me dá porrada ou não choca, maltrata que eu vou gozar Me dá porrada ou não choca, me dá porrada ou não choca Me dá porrada ou não choca, maltrata que eu vou gozar Bota tudo, bota tudo, bota tudo Não para de machucar Petir na base Sente o peso e a gravidade Gostar dos caras que não prestem Que volta-se o rei As pratas no pescoço e o cabelo em ok Os maloca da favela Te pega quem maltrata Dando um tapa na tua cara Deixando várias marcas Só o espírito e o raivoso Artigo 5x7 A nossa treta acontece Com aquele segredinho Com o cabelo disfarçado E o bigode fininho De se o rei guardar de prata Delirando nas porradas Deixar a marca da dedeira Dando tapa na tua cara Sendo forte, bota tudo Não parar de machucar Me dá porrada ou não choca Maltrada que eu vou dançar Bota tudo, bota tudo, bota tudo Não parar de machucar Não parar, não parar, não parar Não parar, não parar, não parar, não parar Não parar de machucar Bete na base Bota tudo Sente o peso, a gravidade Não parar de machucar Diretamente é Não parar de machucar Jonatas Kepiu Número 1 de Recife Luandinho do Recife Esse abalo é foda Desci da escadaria Fugindo da polícia Quando me deparei Me bati com a bandida Ela jogou facinho Quando ela me viu de peça E se fuder for crime Eu vou levar prisão perpétua Se fuder for crime Eu vou levar prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse um axé Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia tá fudido Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse um axé Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão Pega, 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 pega Prisão perpétua Eu ia tá fudido Mas não precisa ficar com pena Porque eu não sou mais gosta Na hora da putaria Pode botar, pode botar Pode botar com força Pode botar, pode botar Pode botar com força Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse um axé Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Desci da escadaria Fugindo da polícia Quando me deparei Me bati com a bandida Ela jogou facinho Quando ela me viu de peça E se fuder for crime Eu vou levar prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse um axé Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu fosse preso toda vez que eu machucasse um axé Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão Mas não precisa ficar com pena Porque eu não sou mais gosta Na hora da putaria Pode botar, pode botar Pode botar com força Pode botar, pode botar Pode botar com força Vai, caralho, mete essa piroca toda Vai, caralho, mete essa piroca Tente, espente essa piroca toda Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão Pega, 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 prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Jonatas Cap, o número 1 de Recife Eu sei, ele não beat, é o crime É o Johnny, né, B, vai pra puta que pariu Tô se inteiro mais uma vez e hoje eu vou baratinar Eu vou beber, eu vou curtir, eu vou transar, eu vou cheirar Namorar comigo não dura mais não Minha ex que se fudeu, hoje eu vou ficar doidão Minha ex que se fudeu e hoje eu vou ficar doidão Esse barulhinho pra mim é essencial Esse barulhinho pra mim é essencial Plop, 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 plop no seu carro Vou te botando, vou te botando, vou te botando Bota nela Plop, 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 plop no seu carro Vou te botando, vou te botando Bota nela Esse barulhinho pra mim é essencial Esse barulhinho pra mim é essencial Plop, 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 plop no seu carro Vou te botando, sorrindo, só pra não você gritar rindo que vou te botando Vou te botando, sorrindo, só pra não você gritar rindo que vou te botando Ninguém tá coitando com ele não É essencial Plop, 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 plop no seu carro Vou te botando, vou te botando Vou te botando, vou te botando, vou te botando Vou te botar no sorrindo, só pra não você gritar rindo que eu vou te botar Vou te botar no sorrindo, só pra não você gritar rindo que eu vou te botar Flop, plop, 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 plop no seu carro Vou te botar no sorrindo, só pra não você gritar rindo que eu vou te botar Ninguém tá coitando com ele não, se ele não pede, safara Ai, não quer deixar eu sair pagando nenhum, vai tomar certo o cara, vai pra puta que pariu Jonatas Cap, o número 1 de Recife Não, não, não tem plano É vir do Recife, a nota fica que eu saquei Tô solteiro, eu tô num bailão, só que eu já me cansei, esqueci de ver Tua amiga virou opção, e tu acha que eu deixei Ela quer repudir E não é se eu acha que eu tô mal, e que hoje eu tô na pior Tua amiga virou opção, e tu acha que eu tô mal, e que hoje eu tô na pior Joradona, joradona daquelas amiga best, que eu tô ruim demais, eu tô ruim demais As tropas que falam, e que hoje eu tô ruim demais, eu tô ruim demais, eu tô ruim demais As tropas que falam, e que hoje eu tô ruim demais, eu tô ruim czym de ver Esse ó daый, pessoal Magneto Cap, o nó Eu tô solteiro, eu tô num bailão Só que eu já me cansei, esqueci de vez Tua amiga virou o binção E tu acha que eu deixei Ela quer ir por dentro E não, você acha que eu tô lá E que hoje eu tô na pior E se tu tá rica é na real E não, você acha que eu tô lá Pra tu pra aquelas amigas veste Que tu rei demais, que tu rei demais As tuas que falam que te conhecem Quer sentar pra trás, quer te ajudar Pra tu pra aquelas amigas veste Que tu rei demais, que tu rei demais As tuas que falam que te conhecem Quer sentar pra trás, quer te ajudar Pra tu pra aquelas amigas veste Que tu rei demais, que tu rei demais As tuas que falam que te conhecem Quer sentar pra trás, quer te ajudar Mais um adulto, eu já me cansei Jonatas Kep, o número 1 de Recife Bora perdeu, perdeu, perdeu Nóis não vai matar ninguém Nóis não vai roubar dinheiro Tamo rico de xoxota O ataque é do ponteiro Tamo rico de xoxota O assalto é do ponteiro Tamo rico, terror De peão pela favela Se liga na missão De 4 por 5 na cintura Hoje é dia de plantão No abate da quebrada Ela esquece o cadão Tamo toma socadão Toma socadão Dá um ataque na minha xoxota Podendo não te separar Mas tudo perigo Só sento pra um bandido Sento desse Kiko Sento desse Kiko Eu quico na peça Sento na peça Aponta água aqui na minha cheque Eu quico na peça Sento na peça Aí eu tô De peão pela favela Eu quico na peça Sento na peça No abate da quebrada Ela esquece o cadão Tamo toma socadão Tamo toma socadão Tamo toma socadão Vai roçando esse bumbum Na máquina de ladrão Eu quico na peça Sento na peça Aponta água aqui na minha xereira Dá um ataque na minha xoxota Podendo não te separar Mas que carinha safada Tu tem, né? E é mais uma do John Jones Não tem jeito Vou dar um ataque na favela Eu tô na condição Tô aqui na atividade Pronto pra fazer balão Nós não vai matar ninguém Nós não vai roubar dinheiro Tamo rico de xoxota O ataque é do ponteiro Tamo rico de xoxota O assalto é do ponteiro Tamo rico, terror De peão pela favela Se livra na missão De 4-5 na cidade Hoje é dia de plantão No abate da quebrada Ela esquece o cadão Então toma socadão Toma socadão Dá um ataque na minha xoxota Fudendo meu buceão Eu gosto do perigo Só sento pra bandido Sento desse Kiko Sento desse Kiko Eu quico na peça Sento na peça Bota água aqui na minha xoxota Eu quico na peça Sento na peça Ai, meu irmão De peão pela favela Eu quico na peça Sento na peça No abate da quebrada Ela esquece o cadão Toma socadão Toma socadão Toma socadão Vai roçando esse bumbum Na máquina de ladrão Eu quico na peça Sento na peça Bota água aqui na minha xoxota Dá um ataque na minha xoxota Fudendo meu buceão Mas que carinha Savada tu tem E ele é mais uma do John Jones Manda o TNG Jonatas Kep O número 1 de Recife Cego abusado É o vitinho do Recife Tá ligado, né, pai? Hoje tu vai conhecer o maluqueiro, né? Que só anda atrás nada Ou dá cabeça o pé Mas malandro no papo Bater recaída E dentro do quarto É cinquenta som de cinza E dentro do quarto É cinquenta som de cinza Manoce Um maluqueiro carinhoso Pensado novin gostoso Cabelinho na régua Na santuária Tem uma peta Tem uma peta Tem uma peta Tem uma peta É hoje que tu me pega Me pega, me pega Me pega e me maceta Me pega, me pega Bosta tudo na pepeca Me pega, me pega Me pega e me maceta Tudo brecha no escuro É hoje que tu me pega Bosta, 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 bosta Tudo na pepeca Bosta, bosta, bosta Tudo na pepeca Me pega, me pega Me pega e me maceta Bosta tudo na pepeca Não joga, tá no escuro É hoje que tu me pega Ria no beat Só, só, só hit Tá ligado, né, pai? Hoje tu vai conhecer o maluqueiro, né? Que só anda trajado Da cabeça o pé Vai malandro no papo Bater recaída E dentro do quarto É cinquenta Tão de cinza E dentro do quarto É cinquenta Amanheci Um maluqueiro carinhoso Pensado no vinho gostoso Cabelinho na régua Na santa Tão uma peca Tão uma peca Tão uma peca Tão uma peca É hoje que tu me pega Me pega, me pega Me pega e me maceta Me pega, me pega Bosta tudo na pepeca Me pega, me pega Me pega e me maceta Tudo brecha no escuro É hoje que tu me pega Bosta, bosta, bosta tudo na pepeca Me pega, me pega Me pega e me maceta Bosta tudo, bosta, tudo Bosta tudo na pepeca Joveca no escuro É hoje que tu me pega Ria no beat Só, só hit Jonatas Kep U Número 1 de Recife O carinha que mora logo ali Dona TMC É o Zói de fato Original e seco É o Ip e o TAPG Nós é tudo envolvido E que cheirem da boca Safatecinha sobe um burro pra sentar Ela sabe trabalhar E na cama dá trabalho E eu assino tacadeira Dando tapa no teu rabo Não vou atrapalhar O teu pantão Não vou atrapalhar O teu pantão Tamo no bico G3 Pra tu foder meu pocedão Tamo no bico G3 Pra tu foder meu pocedão Ela é de uma cequinha da pinoca Não pode refaz Lá o cria da vez Ela só vai, vai, vai Machucar, ela já é negra Pra tu foder meu pocedão Pra tu foder meu pocedão Ela é de uma cequinha da pinoca Não pode refaz Lá o cria da vez Ela só vai, 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 vai Machucar, ela já é negra Pra tu foder meu pocedão Pra tu foder meu pocedão Pra tu foder meu pocedão Ela é de uma cequinha da pinoca Não pode refaz Lá o cria da pinoca E nós é tudo envolvido Pique cheirei da pinoca Patricinha só com o porro pra sentar uma Ela sabe trabalhar E na cama dá trabalho E eu assino o tatuadeira Dando tapa no teu rabo Não vou atrapalhar O teu plantão Não vou atrapalhar O teu plantão Não vou atrapalhar O teu plantão Pra tu foder meu pocedão Não vou atrapalhar O teu plantão Pra tu foder meu pocedão Ela é de uma cequinha da pinoca Não pode refaz Lá o cria da vez Ela só vai, 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 vai Machucar, ela já é negra Pra tu foder meu pocedão Pra tu foder meu pocedão Não vou atrapalhar O teu plantão Vai, 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 vai Machucar, ela já é negra Pra tu foder meu pocedão Ela é de uma cequinha da pinoca Não vou atrapalhar O teu plantão Ela é de uma cequinha da pinoca Na cama dá o cria da pinoca E aí Mais uma que explodiu Jonatas Kep U, número 1 de Recife É o Dom Pouca Agora eu entendi Agora todas as peças se encaixaram Tô sacando de longe Ela tá dançando E olhando aqui tem muita gente Vou ter que arrastar Então bicha gostosa Escuta o que eu vou te falar Bota esse rabo Calma seu cachorro Eu sou a pitadinha Não precisa ser nós pra sabotar E comi, comi de quatro E comi, comi de lado Bate na minha cara Me xinga seu desgraçado Bate na minha cara Me xinga seu desgraçado Ai caralho Tô passo, passo, passo anormal Minha boceta é viciada em piroca de marginal Minha boceta é viciada em piroca de marginal Minha boceta é viciada em piroca de marginal Viroca de impiroca de marginal Viroca de impiroca de marginal Viroca de impiroca de marginal Pra quem não conhece GS, o rei do pente Agora eu saquei Tô sacando de longe Ela tá dançando Me olhando aqui tem muita gente Vou ter que arrastar Então bicha gostosa Escuta o que eu vou te falar Bota esse rabo Calma seu cachorro Eu sou a pitadinha Não precisa ser nós pra sabotar De lado a calcinha E comi, comi de quatro E comi, comi de lado Bate na tina, me pera Me xinga seu desgraçado E comi, comi de quatro E comi de lado Bate na minha cara Me xinga seu desgraçado Ai caralho Tô passou, passou, passou no mal Minha boceta é viciada em piroca de marginal E a boceta, que a boceta, que a boceta é viciada em piroca de marginal É você que é viciada em piroca de marginal Piroca de impiroca de marginal Piroca de impiroca de marginal Pra quem não conhece Jess, o Rico Ah, agora eu saquei Jonatas Cap, o número um de Recife Boi, boi Oi Tu conhece um tal de Kevin Papo porrita da peste O mais tocado do nordeste Nem melhor Eu acho que isso é de menor, né? Esquece, esquece Adianta essa arte Que é estudo, caralho A nota tua Ela pediu um som Tocai DJ Ela só se ergue Ela diz, andou de vez O Kevin já cantou Estourou mais uma vez Fica na mágoa Canta logo pro teu rei Ah, fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Tentei na pica do meu Ah, fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Tentei na pica do meu Tentei na pica, bica, 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 bica do meu Tentei na pica, 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 bica, bica, bica do meu Ah, fiz besteira mais uma vez Tentei na pica, bica, 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 bica do meu Tentei na pica, bica, 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 bica do meu Ah, fiz besteira mais uma vez Acabais de envolver em casa Tentei na pica do meu Kevin no beat A nota pra na festa é Rick Ela pediu um som, toca aí DJ Na sua senhora que tomei, ela desandou de vez O Kevin já cantou, estourou mais uma vez Ah, fiz besteira mais uma vez Acabais de envolver em casa Tentei na pica do meu Ah, fiz besteira mais uma vez Acabais de envolver em casa Tentei na pica do meu Tentei na pica, bica, 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 bica do meu Acabais de envolver em casa Tentei na pica, bica, bica do meu Tentei na pica, bica, bica, bica do meu Tentei na pica, bica, bica, bica do meu Ah, fiz besteira mais uma vez Tentei na pica, bica, 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 bica do meu Sentei na pica, 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 pica do meu Ah, fiz besteira mais uma vez Acabais de bobeira em casa Sentei na pica do meu Kevin no beat A nota pra cá que é ser Rick Pepe! Acabais de bobeira em casa Mais uma que mudiu Jonatas Cap, o número 1 de Recife Não sei porque você se foi É o príncipe cachorrada Gosto muito dessa vida Rassi, linda, tu na voz e no beat Tinha um sonho louco, acordei atordoado Batei uma saudade, uma saudade do teu rabo Você sempre foi, eu não consigo entender E de baile em baile, vou tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você E de baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei, tinha tudo a ver E de dose em dose, tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Colocando, 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 colocando nela, colocando O pele de cabelo E o telefones, a Cok 있나? Nela colocando Ah Colocando, colocando, colocando Nela colocando O pele de cabelo E naatuازde Nela colocando Colocando, colocando, colocando Nela colocando O pele de cabelo Hummm Hummm Tive um sonho louco, acordei atordoado Batei uma saudade, uma saudade do teu rabo Você sempre foi, eu não consigo entender E de baile em baile eu tô tentando te esquecer E de baile em baile eu tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois não sei que tinha tudo a ver E de baile em baile eu tô tentando te esquecer E de baile em baile eu tô tentando te esquecer Me colocando, colocando, colocando nela, colocando Eu quero te cantando, me colocando, me colocando, me colocando Nela, colocando Colocando, colocando, colocando nela, colocando Colocando, colocando Jonatas Kep, o número 1 de Recife Tem loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, voz de que passa Ai, caralho, piranha, voz de que passa Pop na batida, na base, na voz É pra bater no paredão, atualiza o teu pendrive, pensa Hoje ela deu PT, não quis saber de nada Tava com as amiguinhas, ficou muito emprazada Quer viver da cachorrada, fumou outro balão Me deu a ideia, não vou falhar na missão Eu e ela chapadão, a transinha sem perdão Arrastei pra fazenda, olha lá, fazou você não Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, voz de que passa Ai, caralho, piranha, voz de que passa Ai, caralho, piranha, voz de que passa Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, voz de que passa Ai, caralho, piranha, voz de que passa Edson Boy Hoje ela deu PT, não quis saber de nada Tava com as amiguinhas, ficou muito emprazada Quer viver da cachorrada, fumou outro balão Me deu a ideia, não vou falhar na missão Eu e ela chapadão, a transinha sem perdão Arrastei pra fazenda, olha lá, fazou você não Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, voz de que passa Ai, caralho, piranha, voz de que passa Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, voz de que passa Vem loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Aprenda a respeitar o homem mau Jonatas Cap, o número 1 de Recife Leve meu show para sua cidade, ligue 0819 9750 4166, liga no Pocah, o melhor que tá tendo Conheço Marinho, Ana do Valor e já faz tempo transar e fumar maconha Essa mina tenta limpe o teu estrago no boró, eu e ela só de teste Muita coisa ela sentando, eu te amo a sua peste Muita coisa ela sentando, diz de pop é um pé Ela gosta de fumar maconha e não esconde de ninguém É doida um estrago, fica chapadona, afinal o que é que tem? Na brisa que é bom, nós japonesinho Santa prata, a lenda fuma comigo Na brisa que é bom, nós japoneses Santa prata, a lenda fuma comigo Santa prata, a lenda fuma, lenda fuma, lenda fuma comigo Na brisa que é bom, nós japonesinho Santa prata, a lenda fuma comigo Santa prata, a lenda fuma, lenda fuma, lenda fuma comigo Vai com cd's, zóião cd's, tamo junto hein É pra bater nos paredão De paredão Conheci Marinho, Ana do Valor e já faz tempo transar e fumar maconha Essa mina tenta limpe o teu estrago no boró, eu e ela só de teste Muita coisa ela sentando, eu te amo a sua peste Muita coisa ela sentando, diz de pop é o pé Conheci Marinho, ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Vai doida, um estrago, fica chapadona Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom, nós japonesinho Santa prata, a lenda fuma comigo Na brisa que é bom, nós japoneses Santa prata, a lenda fuma comigo Santa prata, a lenda fuma, lenda fuma, lenda fuma comigo Na brisa que é bom, nós japonesinho Santa prata, a lenda fuma comigo Santa prata, a lenda fuma, lenda fuma, lenda fuma comigo Vai com cd's, zóião cd's, tamo junto hein É pra bater nos paredão Jhonatas Kep, o número 1 de Recife Essa música mesmo É pra bater nos paredão Top na batida, na rase, na rocha Surra, de paredão Assim ó, ó Gosto da pegada, me pediu de novo Pressão na safada, me chamando de cachorro Ela quer de quatro, de frente, noturno Nem cachê o instrumento, ela já tá virando Surra, de espada, não, nem somından Toda vez que eu dou pra ele Meu t�뇸ão é tabulado Por isso eu dou de novo Toda vez que eu dou pra ele Meu t�뇸ão é tabulado Por isso eu do de novo Então se torne sou cachorro Pelo vento inteiro Toma, toma, toma pau Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma tendo Por isso eu do de novo Bota no faredão pra servir Eu dou de novo, eu dou de novo, eu dou de novo Fica recorde, a melhor que tá tendo Mostra da pegada, me pediu de novo Pressão da safada me chamando de cachorro Ela quer de quatro de frente no turno Nem caixa e o instrumento, ela já tá virando Toda vez que eu dou pra ele, meu tesouro é tabuloso Por isso eu dou de novo, eu dou de novo Toda vez que eu dou pra ele, meu tesouro é tabuloso Por isso eu dou de novo, eu dou de novo O vento tem o tempo de terro, toma, toma, toma pau Toma, toma, toma pau Toma, toma, toma pau Por isso eu dou de novo, eu dou de novo, eu dou de novo Por isso eu dou de novo, eu dou de novo, eu dou de novo Por isso eu dou de novo, eu dou de novo Eu conheço, eu dou de novo, eu dou de novo, eu dou de novo Fica recordista, a melhor que tá tendo Faredão terrorista, o melhor que São Paulo Jonatas Kepiú, número 1 de Recife Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu bilho, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem, é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem, é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinha Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Do seu biju, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho Só aquele jeito, é o rapazinho da cajueira, meu patrão É o rapazinho do próprio paredão Amor, bicho, por chão Jonatas Kep, o número 1 de Recife Era um papinho debochado, debochado Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Dizem que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, zorra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá tudo chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado, preocupado Era um papinho debochado, debochado Tá pesadinho, a debochado, a debochado Ela dá aventura, aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Dizem que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá tudo chato Se não gostam de mim, do meu jeito debochado Me desculpa, olha como eu tô preocupado É um papinho do deboche Tá pesadinha do deboche Jonatas Kep, o número 1 de Recife Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê faz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, só daquele irmão Lá de coração, lá de coração Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê frá Diz Do lado de coração cachorro, do lado de coração Do lado de coração cachorro, do lado de coração Do lado de coração cachorro, do lado de coração Diferença entre ele e eu A sua amiga veio me falar logo depois Que você foi desabafar sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá cansada de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo sente É onde o amplificador E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá cansada de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo sente Amplifica, bebê Amplifica, bebê Amplifica, bebê Vem, com brisa Vem, com brisa Vem com Zé Maguero No original Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei lutar pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero estar do seu amor Quando eu vim foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Com cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Eh, obstacle Puis cena de amor Oh, 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 oh Quando cê olhar cruzou pro meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima violou As cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que eu vou Você nas de amor Você nas de amor Você nas de amor Você nas de amor Oh, o, 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 o Você nas de amor Você nas de amor Oh-oh-oh, oh-oh-oh O sino é de amor Oh-oh-oh, oh-oh-oh O original E com Jonatas Kep, o número um de Recife E aí